Uma das principais vias da Zona Norte de Natal está com um problema que tem dado dor de cabeça a muitos motoristas. Aliás, um problema não, viu? Vários. São os buracos na via que colocam em risco as pessoas e causam prejuízos aos motoristas. Quem precisa utilizar a Avenida Itapetinga se depara com essa rotina. Livra de um buraco aqui, contorna outro ali. No trecho final da via, é difícil encontrar por onde passar. O local dá acesso a partes importantes da Zona Norte de Natal. E há anos, os motoristas se queixam da falta de pavimentação. Além de dificultar o tráfego, os buracos põem em risco a segurança dos veículos, que sem alternativa, são obrigados a conviver com o problema há tanto tempo. Há anos está isso aqui. É uma vergonha. Uma vergonha. Isso aqui é uma obra inacabável. A gente pergunta onde está o dinheiro que foi gasto, que foi ver para a estrutura da Copa do Mundo. Já passaram duas Copas e até agora nada. Vamos ver se a gente melhora a situação, porque está difícil para a gente aqui. A situação se torna ainda mais grave, porque neste pedaço da avenida há uma rotatória. Os motoristas são obrigados a diminuir a velocidade e a desviar o máximo que der das depressões em um lugar onde não há sinalização. O Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte se comprometeu a resolver o problema. O governo espera entregar uma obra até início de abril deste ano. A governadora nos determinou. A gente já contactou com a empresa. E acredito que nos próximos 15 dias a gente está iniciando lá os serviços, que deve demorar mais ou menos uns 45 dias. A maior parte dos custos do reparo deve ficar por conta do governo estadual. Mas a promessa é que isso não comprometa a entrega da obra. Dá algo em torno de 500, 700 e poucos mil reais. Infelizmente, nesse contrato que tem um financiamento, apenas 30% é contemplado pelo financiamento e 70% com recursos próprios do Estado, que é essa dificuldade que a gente tem. Mas como estava previsto parte disso na CID desse ano, a gente está para esse ponto, a gente tem como realizar esse serviço. Enquanto isso não acontece, o jeito é continuar desviando dos buracos.